Só você pode me ajudar. Soube que o Conde descobriu tudo a respeito da Dália. Aninha, ontem o Guilherme foi me procurar. Ele queria falar comigo, entender por que o noivado foi rompido. Só que o papai o expulsou de casa. Eu tentei ir atrás. Mas o papai me deu uma surra. Surra? Mas como ele pode fazer isso? Como? Você já não tem mais idade pra apanhar? Ele tem alguma coisa contra o Guilherme que não conta a ninguém. Ele tem horror que eu namore com ele. Não admite. Nesse caso, vamos agora mesmo falar com o Guilherme. Vamos. Não, Aninha, não. Mas por que? Eu não posso. Eu só fugi de casa porque todos saíram. Se papai me pega na rua, será pior. Ele pensa que eu estou de cama. Ele é capaz de me botar os gemas. Ele me tranca. Nesse caso, vou eu. E você fica. Eu vou falar com o Guilherme e trago ele até a minha casa. Aqui poderão conversar à vontade. Foi eu que a Olga me contou. Quer dizer que a Celina é mesmo uma interesseira? Olha, Guilherme, eu estou gostando da Olga. E a Olga é amiga da Graça. Você mesmo me contou que a Graça está gostando de você. É, é verdade, sim. Você acha que a Olga pode ter mentido? A Olga? Nunca. A Olga jamais mentiria para mim de novo. E se ela mentiu no passado, era por amor. A Olga é um anjo. Então onde é que você quer chegar, Danilo? Guilherme, a Graça deve ter contado sua versão da história. É claro, elas são amigas. E a Graça te ama. É natural, ela deve ter dourado um pouquinho a pílula. Eu acho que você deveria procurar a Celina. Não. Eu não vou fazer isso. Não se eu não tiver certeza de que a Celina é inocente. De que nunca quis se casar com aquele velho. Margot minha. Que bons ventos atrasem. Eu quero falar com o Guilherme, por favor. Ele está lá em cima com o... Araújo, deixe que eu falo com ela. É algo que não devo saber? Não, não, não. Eu estou muito preocupada com o Guilherme Aninha. Você sabe o imenso carinho que eu sinto por ele e pelo Kinkas, o irmão. Você conhece, né? Ah, sim. Kinkas, como vai? Como Deus quer. É, mas é verdade. Eu não sei o que seria de mim e do Guilherme sem a dona Margot. O que você quer falar com ele? A verdade. Eu sou amiga da Celina. Eu sei muito bem que ela nunca quis se casar com um conde. Eu acho que você não vai conseguir provar nada. Ela nunca vai acreditar em você. Porque você é justamente amiga da Celina. O coração dele está num espinheiro. Cheio de farmas. De dores. Eu entendo. Eu entendo. Eu... Eu já sofri por amor. Aninha, você quer mesmo ajudar a Celina e o Guilherme? Claro que eu quero. Por isso que eu estou aqui. Eu acho que só tem uma pessoa em quem ele vai acreditar. É alguém do lado contrário. Diga, Margot, quem é? Ele. O Sebastian. É. Ele é sobrinho do conde. Ele sabe tudo o que aconteceu. Se ele disser ao Guilherme que a Celina, na verdade, nunca quis um casamento, o Guilherme vai acreditar. Mas... Mas e eu não falo com o Sebastian? Ah, Ninha. Você não quer ajudar a sua amiga, Celina? Então. Você não pode deixar que uma raiva impeça de você fazer o bem. Está certo. Eu vou falar com você.